Música Passo os dias e olho sempre em minha janela E eu conto cada hora pra que você volte aqui Enquanto isso eu aceito a minha sentença E peço a Deus que venha aqui e ajude a me recompor Vem me abraçar depressa nesse doce encontro Sente aqui bem ao meu lado E conte uma história Que logo chego novo a Deus Aqui dentro Tudo está do jeito que você deixou Do mesmo jeito que me ensinou a te esperar Mas minha vida corre com tanta pressa lá fora Fotos passadas retratam toda a sua ausência Vem me abraçar depressa nesse doce encontro Sente aqui bem ao meu lado E conte uma história Que logo chego novo a Deus E quando ouço o barulho da porta Eu sinto a casa iluminar E quando ouço o barulho da porta Eu sinto a casa iluminar E quando ouço o barulho da porta Eu sinto a vida iluminar Vem me abraçar depressa Nesse doce encontro Nesse doce encontro Sente aqui bem ao meu lado E conte uma história Que logo chego novo a Deus Que logo chego novo a Deus 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 Abertura